O caminhão que tombou era ocupado apenas pelo motorista, que sofreu ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro e encaminhou para a UPA de Pato Branco. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local para as devidas providências. O tombamento foi por volta das 5 horas da tarde desta quinta-feira, na PR-493, entre Pato Branco e Itapejara do Oeste.